Bom dia, Brasil. Bom dia, Brasil. Bom dia, Brasil. Bom dia. Bom dia, Brasil. Bom dia. Osana rei, osana rei Vamos lá, todo mundo já tá acordadinho Ei, tá bom, tá acordado, todo mundo tá acordando Oi, professor Oi Tudo bem Isso, GTzinho, o que é isso, GTzinho, gente? Quem é GTzinho? É Gustavo, de palhaçada? Sou eu, Gustavo Meu Deus Já tá todo mundo acordado, né, gente? Porque eu já cheguei Não quero ninguém dormindo Porque na minha aula ninguém dormindo Bom dia, Júlia Não quero ninguém dormindo Bom dia Vamos lá, Deloá Olha a cara, Deloá, gente Eu posso, Deloá Vamos lá, gente Vamos lá, gente Vamos lá, gente Alô Ah, Gustavo, meu nome não é bagunça É porque eu acho que vocês não me veem como professor Então vocês me veem como palhaço Bom dia, Deloá Vamos lá, Flávia Vamos lá, Gustavo Vamos lá, Gustavo Vamos lá, Gustavo Foi, né Foi, já deu Todo mundo já deu pra zoar Isabelle tá assim pra mim, ó Vambora, Tamires Vambora, Karen Agora é a melhor parte da música Todo mundo comigo Vambora, Marcelo Vai, Gustavo Vou quebrar teu óculos Gustavo e Marcelo Você acabou, querido Todo mundo Letícia, pega as gêmeas E vem dançar comigo Pega as gêmeas, Letícia Acorda, hein, gêmeas Acorda, hein, gêmeas Sou eu que tô aqui Eu já cheguei Doitavo ano Acabou Acabou que agora eu vou dar aula Agora Já fiz o meu tumulto todo com vocês Vocês nem gostam do meu tumulto Gustavo já voltou ao normal Agora tem que Marcelo também Tem que dar bom dia aos meus fãs, né Maria Luísa, bom dia, professor Eu te amo Eu também, meu amor Tamires da Mota Bom dia, professor Eu te amo Você não fala o meu nome Mas eu te amo Tamires Bom dia, meu amor Júlia Bom dia, professor Eu te amo Eu também, meu amor Bom dia Letícia Leal Bom dia, professor As minhas irmãs Estão aqui enlouquecidas Com a sua aula E uma fica dizendo Que o nome dela É objeto direto E da outra objeto indireto Oh, que lindo, Letícia Gustavo Melhor aula até hoje Professor Você é meu professor Você é meu amigo Você é meu pai Você é meu brother Gustavo, tamo junto Luar Bom dia, meu anjo Mesmo o seu Com cara de capeta Eu te amo Eu também, Luar Eu te amo Do jeito que você é Tamires Quebra Danilo Quebra Danilo Tô sentindo Tô sentindo alguma coisa Maria Luísa Deixa eu ver que Maria Luísa Tá falando Cá, 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 cá Gustavo Cá, 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 cá Marcelo Eu já tô me perdendo Porque é tanta coisa Eu tô ficando doida Aqui também Marcelo, cá, cá, cá Aula, igual assim Não existe, cá, cá, cá Letícia Eu sou velho Cara de capeta Gustavo Marcelo, bom dia Maria Clara Cá, 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 cá Letícia, cá, 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 cá Cá, cá, cá Eu sou sua fã Quer um otógrafo? Já vou te dar Otógrafo, Cá Maria Luísa Vai, Tamires Vai, Tamires Luísa Otávio DJ Danilin É, DJ Danilin Da Slacap Gustavo Cá, cá, cá Maria, o professor Lendo É, tô aparecendo com Você lê, né, Maria Clara Coisa horrível É porque aquilo Fica subindo Fica subindo Descima, fica perdido Ô, gente Olha só É DJ Danilin Da PH O que seria PH, Gustavo? O nome da rua? O Danilo Ele não fala com a gente, não, né? Pelo menos comigo Ele não fala Ela fica me olhando Com aqueles oião Assim, ó Em cima do óculos Ô, gente É Ah, o nome da praça Ah, praça H Ah, tá O P de praça, né? Entendi Ô, turma Agora eu sei O que vocês estão falando O livro 2 Eu não cheguei a acabar Porque tinha algumas interpretações Não é? O que que eu faço, gente? Me dão uma sugestão aqui A gente Começa o livro 3 Com a parte de gramática O que vocês acham? Oi, oitavo ano A gente começa o livro 3? Estão com o livro 3 aí? Então tá Não Não? Ninguém tá com o livro 3? Então tá Então tá bom Vamos pegar o livro 3 Quem não tá com o livro 3 Acompanha comigo Tá? Aqui pela tela E faz as anotações No caderno Até chegar Oitavo ano Oitavo ano Livro portuguesa Oitavo ano Oitavo ano Oitavo ano Essa turma é chata Eu e a professora Jaqueline Estávamos falando Sobre vocês Sabiam? Sabiam? Eu não vou perguntar É mesmo, professor? Gente, vocês já repararam Que Manu não entra mais Nas minhas aulas, gente? Nem Pedro? Vocês já repararam isso? O Pedro acabou de entrar Cadê a Manu, gente? Que ela não entra mais Nas minhas aulas Eu vou mandar um recado Pra mãe dela E ela E ela O Marcelo Amanda tá aí não, né? Não, não Eu tô com fone No computador Aqui no quarto Ah, ela tá fazendo o quê? Tá tendo aula? Provavelmente Ou tá esperando a aula Tipo Meio dia Ou sei lá É Eu dou aula pra eles É na Na terça Entendi É porque Alguns dias Tem Tipo De manhã normal De Oito a Sei lá Dez Aí depois Tem uma aula Depois de Eu acho que uma hora Entendi Gente, então Vamos começar aqui A imagem a seguir Retata em um set De filmagens Personagens da novela Malhação Vidas Brasileiras Uma produção da Rede Globo Cujo de exibição Foi iniciada em 2018 Eu acredito que vocês Viram isso, né? Você conhece a novela? Em caso positivo Compartilhe com seus colegas O que você sabe Sabe sobre o enredo Apresentando um resumo Em caso negativo Com base Na observação da foto Levante hipóteses Sobre aquilo De que deve Cratar a produção Por mais Vocês lembram disso aí? Eu não vejo novela Então Provavelmente Não vou falar Porque eu Ronaldo Também já passei Da minha fase De malhação Então Eu não Não sei Minha fase De malhação Já passou Então tá Agora leio uma sinopse Dessa novela Em publicação Do Teletematurgia Um blog criado Pelo crítico de televisão Nilson Xavier No qual estão reunidas Informações Sobre diversas novelas E séries Já produzidas no Brasil Em seguida Respondo As questões Propostas Letícia Leia pra mim O primeiro Primeiro parágrafo Por favor E Karen Leia o segundo Tá bom Peraí Amiris Você lê pra mim Aqui ó Globo Tá Estreia Então vamos lá Gabriela Fortes Camila Amorgado É professora De faculdade E profissional Com a gente 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 Não tô conseguindo Te ouvir direito Meu amor Gabriela Fortes Camila Amorgado É professora Do colégio Sapiência Além de uma profissional Apaixonada pelo que faz É corajosa E traz com ela A jovem idealista do passado Com o passar dos anos Que por meio de uma parceria Garantiu que alunos carentes estudassem no colégio As duas turmas do primeiro ano do ensino médio do colégio sapiência trazem essa mistura entre alunos regulares e bolsistas O reencontro com Rafael Provoca um rebuliço na vida de Gabriela E desestabiliza ainda mais o casamento Já que Paulo não conterá seu ciúme ao ver a esposa mergulhada na missão que ela divide com Rafael E fazer os novos alunos e fazer os novos alunos se destacarem na escola Vai, Thamiris Globo 17 horas 45 Estreia 7 de março de 2018 Novela de Patrícia Moretzum Baseada na série canadense 30 Vias Escrita com Chico Soares, Laura Rissim e Renata Dias Gomes Supervisão de texto de Daniel Ortiz Direção de Thiago Teylo Lê do jeito que você sabe Giovanna Machini 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 e Natália Huarte Direção artística de Natália Greenberg Temporada Anterior, Viva a Diferença Isso aí Então olha só, gente Pela leitura da sinopse É possível identificar diferentes tamas nessa novela? Quais seriam elas? Sim ou não, gente? Sim Sim, né? Quais seriam? Bom, acontece várias coisas nessa novela Eu assisti alguns capítulos só É... Fala muito de adolescente É, tá Aí uns ficam grávidos, outros moram... Outros são mais pobres, outros são bocistas Outros não tem, não pode estudar uma escola particular, boa São vários assuntos que tem lá Entendi De acordo com a sinopse, que questões sociais a história trabalha? Por exemplo, a Karen acabou de responder pra gente Que são as desigualdades sociais, né? Qual deve ser o público-alvo da malhação de vidas brasileiras? Explique Qual o tipo de público, gente? Sou eu, Ronaldo O tipo do público é qual? O público adolescente, né? Por quê? Porque é uma novela propriamente pra adolescente Quem? Eu? Eu que xinguei? Gente, vocês estão falando de quê, gente? Eles pensavam que alguém tinha xingado Eu ainda não sei quem é Acho que deve ser eu Acho que eles pensaram Quem foi que chegou? Foi a Karen? Não, eles pensaram Não, professor Eu sei que não Eu estou brincando, meu Deus Ela fica de palhaçada Eu vou desativá-la Vocês querem ver Eu vou tirar ela da sala Ela fica igual uma doida É porque o jeito que ela falou Parecia que ela xingou Só que ela falou Pô, ah Entendeu? Aí Não, entendi Aí, quando ela falou rápido Parecia que seria palavrão Tá, vamos pra próxima página, gente Nesta sessão você vai conhecer Mais sobre o folhetim gênero Em que uma narrativa ficcional É publicada em série Ele surgiu com romances do século XIX Sendo lançado em jornais impressos A imagem a seguir é a capa da edição Número 51 de 2007 Da revista Nós da Escola Da Prefeitura do Rio de Janeiro Observe aí E responda as questões a seguir Ó, nós da escola Prefeitura da Educação Multirio Aqui no caso A narrativa dos folhetins Que cena você observa Na foto reproduzida Na capa da revista Ó Então vamos lá, turma Aí Um homem e uma mulher Ambos diante de um espelho Parece ter um desentendimento Possivelmente Por questões amorosas Possivelmente Por quê? Porque nós não temos certeza Né? Isabelle Você tá falando de quê, Isabelle? Então no caso aqui É porque Eu fui ver Eu entrei aqui na aula E ela começou só agora Tô esperando ela começar um tempão Tá como se ela tivesse Como se ela tivesse Atrasada Ué, mas a gente já tá aqui um tempão Né, gente? Então, isso que eu tô falando A minha aula já começou agora Que estranho isso Gente, falem aí pra Isabelle Que vocês estão comigo desde o início Se ela vai achar Sei lá Desde o começo Dois Considerando as informações Eu não sei quantas horas certinho Começou Considerando as informações Sobre o gênero folhetim Qual deve ser a relação entre a foto E a matéria principal da revista? Então, ó Ao apresentar uma dramatização Associada a um relacionamento amoroso A foto remete a uma possível situação Narrativa de folhetins Né? Uma dramatização Seria o quê, gente? Uma encenação, né? Foi Pode voltar lá rapidinho, por favor? Se eu falasse não O que que aconteceria? Pode voltar lá rapidinho? Aí eu falo assim Não Aí o que que vocês iriam fazer? Vocês iriam escrever um recado na agenda, Edu? A direção do colégio Eu gostaria de avisar Que o nosso professor de língua portuguesa É o homem mais mal educado da escola Porque ele não nos respeita Quanto alunos Esse professor tem que sair da escola Porque ele é horrível Não Não chega tanto? Não Então tá bom Olha só, bebês Vamos lá Posso voltar, Lili? Pode Então, olha só Agora Eu preciso de colaboradores Para ler comigo Quem vai? Quem vai ler o primeiro parágrafo? Letícia Quem vai ler o segundo parágrafo? Karen Quem vai ler o terceiro parágrafo? Tamiris Quem vai ler o quarto parágrafo? Gustavo Ok, ele já escolheu Quem vai ler o quinto parágrafo? Maria Clara Um, dois, três e já começamos Uma mocinha Com o grande amor da sua vida Mas quando tudo parece bem para o casal O vilão arma um plano para separá-los Sofrimento, lágrimas e sentimento de vingança Até que, depois de muitas reviravoltas Os apaixonados conseguem se reconciliar E o algoz morre ou vai para a cadeira Alguém já ouviu falar em uma história assim? Qualquer semelhança não é mera coincidência Esse tipo de narrativa está presente nos folhetins publicados nos jornais do século XIX Nas radionovelas do século XX E nas telenovelas exibidas hoje pela TV O folhetin tornou-se um gênero consagrado na América Latina Em países como Cuba, Argentina e Brasil Com destaque para as variações que sucederam As histórias impressas nos jornais Como as narrativas romanescas Feitas para o rádio E para a televisão E as contadas através de fotos Nas revistas As fotonovelas Sua principal característica É a fragmentação da história Que serve para criar suspense E prender o público Até o capítulo seguinte As narrativas são recheadas de emoção Sempre construídas A partir de um romance protagonizado Por um casal Da presença de um ou mais vilões E da possibilidade de tramas paralelas É claro que em cada país O grau de melodramatização E a caracterização É a caracterização se personal De acordo com a autora do livro Folhetin Uma História de Marise Meier Quando os folhetins ainda eram publicados nos jornais Os temas estavam dentro dos gêneros De aventura, suspense Capa e espada E outros que tratavam de costumes E fatos da época O primeiro grande folhetin francês Falou da realidade dos operários Tanto assim Que eles se identificaram com a história E passaram a enviar cartas para o autor E explica Além deles As mulheres também se interessavam Por esse tipo de narrativa Ok Quem agora? Maria Clara? As histórias românticas de amor e sofrimento Ganharam ainda mais popularidade Décadas mais tarde Nas rádios e TVs Alguns sucessos do rádio Foram adaptados para a TV Como o Direito de Nascer Em Busca da Felicidade Que tem origem na radionovela argentina E mais recentemente Direito de Amar Com Glória Pires e Lauro Corona Baseada na radionovela De Janete Clair A Noiva da Estrela O diretor de TV E ator Daniel Filho Em seu livro O Circo Eletrônico Afirma que as novelas Substituem as fofocas Entre vizinhos Neste mundo Em que passamos Trancados em casa É criado um mundo Para as pessoas Participarem da vida alheia O público É apresentado As personagens Sabe das suas vidas E de seus problemas E a cada ação deles O comentário É como uma fofoca geral Vai Maria Luisa Maria Luisa A adaptação do folhetim Para o rádio Procurava temas sentimentais Por um único propósito Criar um novo segmento De consumo O feminino A pesquisadora Da fundação Casa de Rui Barbosa Lia Calabre Lembra que a característica Remonta A imagem da radionovela Em Cuba Onde o gênero Foi utilizado Para propaganda De produtos de limpeza Para fábricas de sabão Daí a designação Em inglês De soap óperas Que essas histórias Ganharam A ideia vem de Cuba Segue para a Argentina Que é o segundo país Da América Latina Em radionovela E se firma Em outros lugares Inclusive no Brasil Por aqui também Foram patrocinadas Por empresas Por Guesse Leva E Colgate Por Palmos Live Palmos Live É Fórmulas de sucesso Quem vai ler agora? Quem quer ler? Isabelle Vai Isabelle Professor, eu não tenho livro 3 Tá na tela, gatinha Tá na tela Ok Alguns modelos Foram repetidos À exaustão Nas telenovelas E radionovelas E são responsáveis Pelo sucesso Do gênero Que inclui amor Ódio Ciúme Ambição E vingança Paternidades Desconhecidas Ricos Inescrupulos E pobres lutadores E pobres lutadores Perseguições aos mocinhos E no final recompensa para os bons E punição para os maus Tudo picotado Em capítulos Vai Isabelle Continua Sim Em capítulos Que podem ser alterados De acordo Com o veredito Do público Já que Folhetim Passa Passa a ser obra aberta Escrita aos poucos E passível reviravoltas Nas radionovelas Todos esses sentimentos De ações Eram mais exacerbados A carga dramática Estava um tom Acima da vista Posteriormente Nas telenovelas Laura do Carmo Organizadora da telenovela Herança de Ódio E Eduval Viana Explica que isso Se deveu ao fato De que todos os sentimentos Eram expressados Pela fala Porque não havia O auxílio da imagem Como na TV Por isso Os tons da voz Eram bem mais Melodramáticos Para que se adaptasse Pela voz O sofrimento A tristeza O choro A alegria A paixão Aqui ó Já de novelas Tiveram grande sucesso No passado A sonoplastia Ajuda a marcar O espaço Em que se passa A história Depois do terceiro capítulo O ouvinte Identifica que Quando há canto De pássaros Os personagens Estão na chácara Da família O apito da fábrica Sugere cenas Com os operários Se há barulho De máquina De datilografia Porque assim não Se passa no escritório Ressalta a Laura Que é pesquisadora Da fundação Casa Rui Bardosa Quadrinhos românticos A fotonovela Baseava-se Nos mesmos Recursos Dos quadrinhos Com legendas Balões E encobregamentos A diferença É que em vez Das investigações Eram utilizadas as fotos Pois encobregamentos Das fotos Quase sempre Imitavam Os do cinema O narrador Desempenhava ali Um papel importante Porque elucidava O leitor A ação E não servava valores Justificava o comportamento Dos personagens E controlava a ação Sugerindo suspense Novamente Os bons Eram prejudicados Pelos malos Que os fins Eram punidos E existiam Parromânticos As telenovelas São as variações Do coletim Que se tem mantido Há mais tempo No coração do público Com a ajuda da imagem É mais fácil O telespectador Se familiarizar Nos primeiros capítulos Com os personagens E assim É possível Abrir mais temas E personagens Do que no rádio Na fotonovela Entretanto Se esse número For excessivo O telespectador Pode ficar com tudo Aparece com mais frequência Como na novela Vidas opostas Da Rede Record Reflexos da realidade Outra história Que gerou repercussões No mundo real Foi a de Rio do Gado Que discutiu Reforma agrária E expôs A realidade Do sem terra O tema Chegou ao Congresso Nacional E mobilizou Parlamentares Contra a favor Do movimento Do sem terra Grande sucesso Na década de 80 Roda de Fogo Tocou em outro Tema espinhoso As promíscuas Ligações de empresários Com o poder público Na chama O vilão Mário Liberato Caiu no gosto popular Ele era advogado E protagonista Renato Vilar Para o telenovel Falsir Carrasco O autor De Sete Pecados Diz uma novela Assim como toda arte Reflete comportamento Na sociedade Ao subverter Alguns clichês O autor Pode ou não Agradar ao público Leia agora O texto Da fotonovela Que acompanha A matéria Da revista Naquela manhã Antônia Augusta Acordou Disposta A reconquistar Rosa Helena Ela precisa acreditar Em mim Eu vou até lá Mas eu nunca Tive aí Foi uma armadilha De Verônica Patrícia Sua prima Sempre quis me separar De Verônica Patrícia Sua prima Sempre quis me separar Não me venha Com desculpas Esfarrapadas Mas meu amor Eu não acredito Mais em você Basto Está tudo acabado Você quer mesmo Jogar fora Nosso amor Por causa de intrigas Acabou Antônio Augusto Vai embora Por favor Naquela mesma tarde Antônio Augusto Volta à casa de Rosa Helena Decidido acabar Como um autentido Reconquistar de vez O seu amor Ele encontra Rosa Helena Melancólica Na varanda Meu docinho Agora eu posso provar Que estou pronto Na verdade Em seu diário Verônica Patrícia Registrou todo o plano Para separar Antônio Augusto E Rosa Helena Em relação ao título É o primeiro parágrafo Da reportagem Analisa os recursos Entregados Para introduzir O tema Que será trabalhado A que tipo de produção O título Faz referência Amarrativas Seriadas Divididas Por capítulos Quem é que está Me chamando? O rei do gado É, Marcelo É da amarração Gente Sim, que é Boa Ok, meus queridos alunos Então vamos voltar aqui Ana Flávia Você está aí Você não lembra mais de mim Você não diz mais Que me ama, Ana Flávia Então A narrativa é seriada Divididas por capítulos Vamos agora A outra página Agora nós iremos A página Des Des O tipo de enredo Apresentado No primeiro parágrafo Apesar de recorrente É uma fórmula De grande sucesso Continuamente adaptada E retomada Em narrativas seriadas Descreva esse enredo Então vamos lá, turma A mocinha E o mocinho apaixonado O vilão O avilã Cria o conflito No final O vilão O avilã O condenado E o amor E o bem Vencem Oh Que lindo Que lindo Que lindo C De que maneira Esse título E esse parágrafo Contribui para o sentido Da reportagem Em relação às histórias De folhetim Letícia já está louca No print Letícia cai Espera-se que os alunos Observem que o título E o parágrafo Fortalecem o sentido Da reportagem Pois deixam claro Que o modelo Narrativo De muitas histórias De folhetim Passou a fazer parte Do imaginário Da cultura popular Sendo facilmente Reconhecidos Letícia e Karen Já tiraram o print E já mandaram O grupo E Eloá continua De acordo com o texto Quais eram Os principais gêneros Das narrativas De folhetim Século XIX E oitavo ano Aos gêneros De aventura Suspense Capo Espada E outros Podiam estar conectadas Também Aos costumes da época Como as histórias Que falavam do cotidiano De operários E mulheres Olha o print aí Olha o print E quais eram Os gêneros Das primeiras fotonovelas Radionovelas E telenovelas Vamos embora Letícia Irmã das gêmeas Eram do gênero Romântico E melovlemático Normalmente Protagonizadas Por um casal Que para viver A realização amorosa Tinha de enfrentar As artimanhas De alguém Vilão Vamos para a próxima Número 5 Porque o autor O diretor O escritor Daniel Filho Afirma que as novelas Substituem as fofocas Entre vizinhos O que você está fazendo? Estou vendo novela Se você não tivesse novela Você estava fazendo o que? Se você não estivesse vendo novela Assistindo as novelas Você estava na porta Do seu vizinho Fazendo fofoca E vendo Caminhão das Casas Bahia Chegar E ver o que Que ele comprou Mas como você Está assistindo as novelas De acordo com ele As novelas Criam um mundo De damas E conflitos Aberta à curiosidade E indescrição Dos telespectadores O público assim Conhece E pode comentar A vida alheia Mesmo que esteja Sendo ficcional Gente, prova disso O BBB É um bando de gente Fofoqueira Esse pessoal Que assiste Big Brother É todo mundo Fofoqueira Vou me matar agora Seis É possível É possível dizer Entretenimento Superficialidade Consumo Nesse contexto Está a origem Do termo Para novelas Em inglês Subpropera Decorrência De publicidade De produtos De limpeza Veiculadas Em radionovelas Visando ao consumo Feminino Já que o espaço Social do lar Era visto Tipicamente Como feminino Sete Por que nas radionovelas Os sentimentos E as ações Eram mais intensificadas Então vamos lá gente Como as radionovelas Dependiam somente De recursos sonoros Como a voz Dos atores E a sugestão De espaços Pelo som ambiente A carga diamática Precisava ser mais intensa Para transmitir Melhores sentimentos Também por isso As ações Envolviam poucas personagens E poucos espaços A fim de evitar Confusões Para os ouvintes É né Marcelo Quais recursos Eram utilizados Na elaboração De fotonovelas Os recursos Eram muito próximos O dos quadrinhos Como legenda Oi Balões Porque nas radionovelas Os sentimentos E as ações Eram mais intensificadas Eram mais altas Para envolver menos pessoas Era para envolver menos pessoas Na trama Sim E até mesmo O espaço permitia De fato São como HQs Porém como fotos Em vez de desenhos Um recurso importante Era o narrador Cujas falas Cujas falas Viam em box Quadrados Conduzindo a trama Complementando o sentido Das ações E falas Esclarecendo a narrativa E criando suspense Sabendo que está Obrigado 9 De acordo com a reportagem Que relações As novelas Estabelecem Com o mundo real Gente Essas relações São estabelecidas Por meio dos temas Que frequentemente Trazem questões Atuais e polêmicas Violência urbana Reforma agrária Corrupção Etc Além disso As produções Podem sofrer críticas A censuras diversas De ordem política Ou moral Influenciar A moda e a linguagem Da sociedade Interferindo em hábitos Práticas oficiais Costumes Vestimentas E uso de expressões Chavões Dez Releia a sequência Da fotonovela E escreva uma sinopse Desse episódio Aí gente Vocês podem escrever Isso depois Ou amanhã Quem quiser fazer Me falar Tá bom? Eu nem sei Qual é o conteúdo De gramática De amanhã Isso É classificação Das orações Período composto Por dinossauro Amanhã tem aula Tá gente Comigo de novo Tudo bem aí turma? Todo mundo consegue Compreender? Sim Sim? Então é isso Então nós acabamos A nossa aula hoje Né? Nesse ritmo E amanhã A gente continua Com a nossa aula Oitavo ano Meus queridos alunos Tchau Tamiris Bye bye Malu Vamos embora Todo mundo ativa a câmera Vai Isabelle Todo mundo ativa Vai Isabelle Vai Maria Clara Boa tarde Boa tarde Boa tarde Isabelle Todo mundo ativando a câmera Tchau Tchau Danilo Ativa a câmera Vai Júlia Todo mundo Todo mundo E vamos embora Tchau 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 Tchau